Olá, crianças do segundo ano! Vamos lá realizar mais uma atividade do livro de ciências, tá bom? É muito importante que vocês acompanhem os vídeos e as atividades. Vamos lá? E hoje nós vamos continuar aqui na página 34 e na página 35, tá bom? E aqui tá dizendo assim, ó, mão na massa, a luz e as plantas. O que acontece se uma planta for mantida no escuro? O que será que vai acontecer, gente? Será que ela vai sobreviver, se desenvolver? Ou será que ela vai morrer, vai ficar fraquinha e vai morrer? E aqui nós temos um experimento que vocês vão realizar, tá bom? Então, vai ser bem legal. Olha só o que vocês vão precisar. Dois vasos iguais, com o mesmo tipo de planta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois vasos ou qualquer outra vasilha. Pode ser duas mantegueiras vazias, duas embalagens de manteiga vazias. Pode ser dois copinhos plásticos, tá certo? Armário, duas etiquetas adesivas e água. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever com a caneta mesmo, caso vocês não tenham etiquetas adesivas, né? Água, eu acho que a maioria de vocês tem. E armário, né? Armário é pra realizar esse momento aqui, gente. Olha só, né? Duas plantas diferentes e dois lugares diferentes, tá? E aqui o procedimento, como é que a gente vai fazer essa experiência. Um, escreva em uma etiqueta adesiva a palavra luz e na outra a palavra escuro. Dois, cole uma etiqueta em cada vaso. Três, deixe o vaso com a etiqueta luz próximo a uma janela, de modo que receba luz solar a maior parte do dia. Quatro, o vaso com a etiqueta escuro deve ser colocado dentro do armário. O armário deve permanecer fechado e apenas ser aberto durante a rega da planta. Rega é a hora que você vai botar água na plantinha, né? Vai colocar água. Pode ser no armário, no guarda-roupa, tá bom? Embaixo da cama também pode ser, porque é escurinho, né? Não entra luz embaixo da cama. Cinco, observe as plantas dos dois vasos durante duas semanas. Duas semanas são 14 dias, tá? Sete dias de uma semana, mais sete dias de outra semana, que dá 14. Seis, regue as plantas sempre que é necessário. É importante colocar a mesma quantidade de água para as duas plantas. Você vai fazer igual como esse garotinho está fazendo, olha só. Ele colocou aqui, olha só, tá pra ver? Vocês podem olhar no livro de vocês, tá? Um vasinho com o nome escuro no armário da casa dele. E outro com o nome luz na janela, né? E aqui, vocês vão observar, olha só. Letra A. Após duas semanas, faça os desenhos de como as plantas ficaram. Você vai desenhar aqui a plantinha da luz. Tá aqui, ó, luz. E a plantinha do escuro. B. Sua hipótese inicial estava correta? Sim ou não? C. Esse experimento ajudou a comprovar que a planta mantida no escuro... O que acontece com a planta mantida no escuro? Morre porque sem luz ela não faz fotossíntese e não consegue produzir seu próprio alimento? Ou você vai marcar aqui, ó. Morre porque ela não consegue respirar? E aí? Será que a plantinha aqui ficou dentro do armário? Ela morreu? E por que que ela morreu? D. Forme dupla com o colega. Nós não podemos formar, mas você pode fazer em casa, tá bom? Chamar o irmãozinho, o coleguinha, um primo, um parente, né? Proponha o experimento para verificar a importância da água para as plantas. Elabore a hipótese inicial, os materiais necessários e como o experimento será feito. Conte a proposta de vocês para outros grupos. Ouça em avalem com o professor e as propostas deles. Depois escolha um ou dois experimentos propostos para ser executado. Você pode fazer dois experimentos para você se divertir e até mesmo se apropriar e compreender mais como é o desenvolvimento das plantinhas, né? Às vezes a gente passa muito pelas plantinhas e nem imagina todas as etapas que elas vivem, né? Que elas se desenvolvem. Aí se você pegar uma sementinha, pode ser uma semente do abacate, como a gente já viu. Pode ser uma semente de feijão, um carocinho de feijão. Pode tentar também com aquele carocinho do mamão. E aí você pode realizar vários experimentos e ver como cada planta se desenvolve, tá certo? Você vai perceber que algumas delas não tem frutos, outras não tem flor, tá certo? E aí cada planta pode variar no seu desenvolvimento, tá certo? E essa é a nossa atividade de hoje, bem legal. E um beijo e um abraço da Tia Lília. É sempre bom cultivar planta em casa, viu gente? A Tia Lília tem um monte de plantinhas aqui. É sempre bom. Se você puder criar, se a mamãe puder, a família de vocês puder criar, as plantas, elas deixam os ambientes mais... Além de mais bonitos, mais saudáveis, tá bom? E nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Lília. Tchau, tchau.